Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva O nosso tema de hoje é o que está para acontecer na sua vida Você vai mentalizar a sua energia, a sua vida e vamos ver o que está para acontecer na sua vida, tá bom? Opção número 1, Dona Maria Padilha Opção número 2, Mãe e Ansan Opção número 3, Seu José Pelintra Opção número 4, Pai Ogum Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? O WhatsApp está na tela do vídeo Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Vou dar início na Dona Maria Padilha Opção número 1 para você que escolheu Dona Maria Padilha O que está por vir nos seus caminhos? O que vem na sua vida aí? Você está no canal Enigma do Oriente, não se esqueça Salve Maria Padilha Deixe o seu nome na corrente de oração para que a Maria Padilha abençoe você Abençoe a sua vida Traga tudo que é seu por direito O que está por vir na sua vida? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Salve Maria Padilha Salve a sua força Vamos gerar O que está por vir na sua vida? Mentaliza aí, por favor Opção número 1 Dona Maria Padilha Salve Dona Maria Padilha Salve Dona Maria Padilha Muita gente deixando os comentários Muita gente participando Bom pessoal do número 1 Que escolheu a opção da Dona Maria Padilha O que está para acontecer na sua vida? O que está para vir na sua vida? Para você que escolheu a opção 1 da Dona Maria Padilha Bom, que está para vir nos seus caminhos Que está por vir na sua vida Aqui a Dona Maria Padilha fala Que você está se sentindo Abandonada ou abandonado Está triste Pela situação atual Que você está vivendo na sua área amorosa O lado bom É que a Dona Maria Padilha Venha acalmar o seu coração Dizendo que você sim Vai ter felicidade na sua área amorosa Logo Vem plenitude e alegrias Vem aí um reencontro Reencontro com uma pessoa Que vai te trazer felicidade afetiva Uma sorte grande Essa pessoa vem querendo um compromisso com você Esse reencontro A Dona Maria Padilha fala para você Que não é necessariamente Com alguém do seu passado Desse momento Pode ser também Alguém que você vai conhecer Novo ou nova na sua vida Uma pessoa nova Porém você tem uma ligação De outras vidas com essa pessoa Por isso que ela utilizou aqui A palavra reencontro Essa pessoa chega te ofertando amor Chega se declarando Você vai conhecer essa pessoa do nada E essa pessoa vai se jogar na sua vida Nos seus caminhos De uma maneira muito intensa Vai se apaixonar assim De uma forma inexplicável Essa pessoa aqui Ela estava à procura de alguém E quando vocês se cruzarem Vai ser uma coisa Que vai trazer realmente O amor à tona Vocês vão se apaixonar por essa pessoa Muito rapidamente Uma situação inesperada Que vai acontecer Para realmente aproximar vocês Essa pessoa aqui Você vai conhecer ela Em algum lugar Que você tenha o hábito De ir todos os dias Um lugar que você frequenta bastante Adapte a sua situação Ou você vai todos os dias Ou vai um dia sim Um dia não Nesse lugar Onde você vai conhecer Essa pessoa aqui E vai ser a pessoa Que você realmente Vai ter uma super afinidade Maria Padilha fala Que é uma pessoa nova Na sua vida Porém Esse reencontro São de vidas passadas Você vai se apaixonar E essa pessoa também Por você E isso é o que está por vir Por que Que a dona Maria Padilha Te fala isso Esse relacionamento Vai começar Numa amizade Onde vai ter carinho Vai ter atenção E sim A energia de renovação Da vida de ambos Será muito forte Vai trazer um equilíbrio Na sua vida De um relacionamento De outras vidas Isso Vai se Prosseguir Através de conversas Que vocês vão ter E essas conversas Vão criar a possibilidade Desse relacionamento Fluir Então a dona Maria Manda te dizer Que Não fique triste Tenha tranquilidade Que a harmonia Na sua vida Está chegando Essa pessoa aqui É uma pessoa Que a sintonia De vocês Vão ser uma coisa Muito forte Essa pessoa Ela vem realmente Com o auxílio Do divino Ela vem através Da espiritualidade Para poder equilibrar Sua vida E sim Após essa conversa Vocês vão entrar Num elo Onde vocês vão ser Completamente envolvidas Por essa pessoa É uma pessoa honesta É uma pessoa franca Essa pessoa também É espiritualizada Entendeu? Ela segue algum tipo De religião Acredita sim Em alguma coisa Isso já é muito importante E chega num patamar Que vai realmente Trazer pra você Vai te dar a atenção Que você precisa Vai se dedicar A você da forma Que você merece Essa pessoa chega Com muita ternura Com muita atenção Com muita suavidade Essa pessoa chega Fazendo realmente Você ver O seu valor Saber sim Como você é Uma pessoa Bonita Linda Admirável Admirável Adapta a sua situação Essa pessoa Essa pessoa chega Com essa energia Vai estar Vai estar nos seus caminhos E isso vai se concretizar Com muita rapidez Ou seja Pessoas que escolheram Esse montinho Vão conhecer Um novo amor Uma oportunidade De crescimento Muito grande Para você atingir Tudo aquilo Que você sempre planejou Perante a sua vida E muitos de vocês Aqui Essa pessoa chega Para tirar um trauma Que você viveu No passado Uma pessoa Que não te valorizou Que te largou Foi embora E essa pessoa Que chega Dona Maria Padilha Fala Que vai chegar sim Para mexer Com a sua vida Essa pessoa aqui Dona Maria Manda te dizer Que ela já estava Projetada para você Já tinha Essa ordem Do universo Por isso Que seus relacionamentos Anteriores Não foram para frente Porque realmente Tinha alguma coisa Melhor para você E essa alguma coisa Melhor É uma coisa Que vai reconstruir A sua vida Vai trazer Uma grande transformação Vai tirar você Desse caminho De espinho Que você estava De suplicar Amor do passado De ficar se lamentando De ficar correndo Atrás de coisas Que não vão te levar A lugar nenhum Essa pessoa Chega com uma energia De mudança Na sua vida É uma pessoa Que vai fazer A diferença Nos seus caminhos Tá bom Eu Sinceramente Se eu fosse você Já iria agradecer A Dona Maria Padilha Desde já Porque Pessoas que escolheram A opção número 1 São pessoas Que vivenciarão Um grande amor Mas é um novo amor Que você vai conhecer E vai sim Fazer total diferença Nos seus caminhos É uma pessoa Que chega Para realmente Demonstrar para você Que você Tem os seus valores E que você É uma pessoa especial Coloque o seu nome Na corrente de oração Para a Dona Maria Padilha Te abençoar Coloque o nome O nome das pessoas Que você gosta O nome das pessoas Que te fazem bem E participe Da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na descrição Do vídeo E também Na tela do vídeo Mas se por alguma aventura Você achou Que não foi para você Essa tiragem Assista as outras tiragens Tá bom Quero agradecer A todo mundo Que tem se inscrito No canal Todo mundo Que tem ativado O sininho Todo mundo Que tem deixado O seu like Vamos aqui agora Para a opção 2 Amanhã-san Que amanhã-san Abençoe Cada pessoa Que está vendo Esse vídeo Que amanhã-san Traga para você Fartura Prosperidade Amor Realizações E muitas vibrações boas Vamos ver agora Com amanhã-san O que está Para acontecer Na sua vida Gente Mentaliza aí O que está Para acontecer Na sua vida O que vem Nos seus caminhos Salve Amanhã-san Mentaliza aí Amanhã-san E vamos ver O que vem Na sua vida Mentaliza Pessoal Mentaliza Que é muito importante A sua vibração Lembrando Que é uma tiragem Para várias energias Tá Adapte a sua situação Aí Por favor Salve Amanhã-san Opção 2 O que está Por vir Na sua vida Dona Maria Dona Maria Padilha Deu o recado Dela Vamos ver agora Amanhã-san O que está Por vir Na sua vida Vamos lá Vamos lá Inha-san Mãe-san Mãe-san O que está Por vir Na vida Das pessoas Que escolheram O montinho Número 2 Dos meus escritos E das minhas escritas Vamos ver agora Com a mãe Inha-san Bom, para você Que escolheu aqui O montinho Número 2 O que está Por vir Na sua vida 2 de copa Simplesmente Essa carta Fala de Reconciliação Fala de Um novo amor Fala de Amor verdadeiro Vamos lá Aqui Tem duas situações Que eu vou começar A ler Primeira situação Para quem quer Uma reconciliação Sim Está por vir Uma aliança Verdadeira Com uma pessoa Que você gosta Essa pessoa Ela Realmente Ela vai voltar Para a sua vida Vai voltar De uma forma Mais amigável Vai voltar De uma forma Mais Mais honesta Essa pessoa Vem realmente Querendo um compromisso Sério com você Novamente E veja essa pessoa Querendo esse reinício Demonstrando mais paixão Mais desejo Para quem pode engravidar Uma possibilidade grande De você engravidar ainda Preste atenção Essa pessoa Volta no seu caminho Com uma visão Diferente das coisas Ela vai se aventurar Por quê? Ela vê isso Como uma grande oportunidade De acertar as coisas Entre vocês Aqui há muito desejo Sexual Essa pessoa Quer viver A vida dela Ao seu lado Essa pessoa Hoje se encontra Mais positiva Para dar um Início Ao novo Recomeço Com você Por quê? Porque essa pessoa Aonde foi que ela estava Ela bateu com o cara Na porta E agora Quer voltar E vai voltar De uma forma melhor Demonstrando o que sente Vai voltar De coração aberto Vai voltar Te valorizando A carta do mago Fala de Inícios Fala de uma nova caminhada Ao lado dessa pessoa Perdão pessoal Ela fala de uma nova caminhada Ao lado dessa pessoa Aqui tá É porque ficou muito torto Eu tô ajeitando aqui Ela fala de uma nova caminhada Ao lado dessa pessoa Ou seja Aqui nesse montinho Essa reconciliação Irá acontecer sim Eu vejo um crescimento Evoluindo Essa situação Eu vejo vocês Alcançando Esse objetivo De novo Quem pode engravidar Vai ter gravidez Se você pode engravidar Ainda Você vai ter Essa gravidez E essa pessoa Vai ficar muito feliz Com isso Essa pessoa Vem pra você Porque ela te acha Uma pessoa especial E com esse distanciamento Que aconteceu Ela realmente Anotou mais ainda Os seus valores É uma pessoa Que ela vai simplesmente Estar com você De corpo e alma Ela volta Trazendo um equilíbrio Já faz planos pra isso Essa pessoa Volta trazendo Uma estabilidade E vejo você Muito feliz Com essa pessoa Vivenciando aí Esse relacionamento De uma forma plena Por quê? Pessoas se escolheram Esse montinho também Queriam sim Que essa pessoa voltasse E estavam até Lutando pra isso E a mãe Ansan Fala que você Vai ter a recompensa E a alegria Merecida Nessa situação Amorosa Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que É Vai se movimentar Tá Porque não vai Desistir E ela já Pretende ter Esse momento Com você Ela está Muito confiante Nesse momento Ela acredita Que vai ter Uma grande virada Nessa situação Aonde vocês Estão separados Ela vai se Reaproximar Vocês vão ficar juntos A virar um equilíbrio Tá Vai virar um equilíbrio Nessa situação Essa pessoa Teve que fazer escolha Ou vai ter que fazer escolha Pra estar com você E essa escolha Ela vai fazer Pra ter essa reconciliação A outra situação Nela a vontade E o resgate Desse amor Ou seja Essa pessoa Vai se permitir Vivenciar a vida dela Ao seu lado E é um sentimento Que vai crescendo À medida que vocês Foram se vendo Porque essa pessoa Te acha Muito sensual Te acha Uma pessoa Diferenciada E você Realmente Encanta Esse ser humano Tá E essa pessoa Já indica Que quer uma união Amorosa com você Você vai notar isso Nos próximos dias Aqui é um novo amor E a pessoa Entende que está No caminho certo Pra você realmente Ter Pra vocês terem Esse envolvimento É uma pessoa Um pouco Racional Uma pessoa Que faz tudo Com sabedoria É uma pessoa Que É uma pessoa Que tem um certo status Essa pessoa Tem uma certa liderança Essa pessoa É uma pessoa Equilibrada É uma pessoa estável E vai sim Se entregar a você Pra muitos Essa pessoa Tem uma estrutura Financeira Já Estabelecida Já tem um bom emprego É uma pessoa Que já está resolvida Na vida dela E vem E vem pegar Na sua mão Pra poder Te alavancar Também Ao lado dela É o que amanhã Sã manda te falar Aqui Coloque nos comentários Os seus pedidos Para que a mãe Sã abençoe Os seus caminhos Abra os seus caminhos Traga tudo Que é seu Por direito Eu sinceramente Eu amo A mãe Sã Acredito plenamente Nos poderes Na força Da mãe Sã Deixe nos comentários O que você acha Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Se não combinou Com a sua realidade Assista O outro montinho Tá bom Tem mais dois montinhos Aqui Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp É via gravação De áudio Tá bom Deixa eu beber Um pouco de água Pronto Vamos agora Vamos agora Para a opção 3 Do senhor José Pelinca Gente Quem ama Seu Zé Coloque nos comentários Tudo o que você Tem a falar Para o seu Zé Coloque o nome De seus familiares Coloque sete pedidos Para o seu Zé Te abençoar Coloque aí As suas afirmações Seu Zé Ele faz cada coisa Que você não imagina Mentaliza a sua situação Traz a sua energia Para cá E vamos ver Através do senhor José Pelinca O que está Para acontecer Na sua vida Pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva O que está Para acontecer Na sua vida Salve o senhor José Pelinca Canal Enigma do Oriente Canal da Coruja O que seu Zé Quer te dizer hoje O que está Para acontecer Na sua vida Traz a sua energia Para cá Coloca a sua energia Aqui pessoal E vamos ver Muita gente Gostando do canal Muita gente Deixando seus comentários Gratidão A todos vocês Salve o senhor José Pelinca O que está Por vir na sua vida Vamos lá pessoal Que escolheu a opção 1 Do seu José Pelinca O que está Por vir na sua vida Pessoal Bom Para quem escolheu a opção Número 3 Do seu Zé Vamos começar aqui A nossa tiragem Seu Zé Manda te falar o seguinte O que está Para acontecer É simplesmente Isso aqui Uma coisa Que você está Planejando muito Seu José Pelinca Falando que está Chegando até você Você vai receber Essa notícia De uma maneira Que vai te deixar Muito feliz Essa notícia Traz para você Uma situação Onde você vai receber Algum tipo de declaração Algum tipo de comunicação Que você vai sentir Uma energia Tão boa Que você vai sair Dessa energia Onde você estava Parado Onde você não tinha certeza Parado ou parada Vai ser uma oportunidade Realmente Que você vai ter Para melhorar As suas coisas Aqui o seu Zé Pelinca Fala para você O seguinte Essa situação Que você está Esperando a resposta Não tenha dúvida Não se arrependa Seu Zé Fala para você Simplesmente Se jogar nisso Que você Vai Que você quer fazer A notícia Que você vai receber É favorável Seu Zé Fala para você Se libertar De Se libertar De alguma coisa Que te prende Do medo Que pode aparecer Seu Zé Manda você Aproveitar Essa oportunidade Viver o agora Você está Pensando nisso Vai vir Uma resposta Positiva Seu Zé Fala para você Se jogar Fazer o que você Está pensando E seu Zé Fala ainda Que isso aqui Essa Energia Essa notícia Que está chegando É para você Renovar a sua vida Busca o equilíbrio Converse Que tem a ver Com uma conversa Também Aqui gente Está sendo Muito Uma oportunidade Na área Financeira Ou na área Na área Financeira Tem a ver Com o trabalho Tem a ver Com Alguma coisa Relacionada A seus caminhos Financeiros Alguma coisa Relacionada A dinheiro Seu Zé Seu Zé Fala para você Ir A espiritualidade Está te ajudando É uma coisa Que você está planejando Que vai se mudar A sua vida De uma certa forma Vem sucesso Através disso Que você está Planejando fazer Seu Zé Fala para você Ainda não contar Para ninguém E você vai ser Surpreendido Você pode ver Que nem no jogo Ele fala O que é Seu Zé Fala que é uma coisa Que está na sua mente Que vai equilibrar A sua vida Seu Zé Só pede para você Ser honesto Ou honesta Vai fazer uma mudança Diferenciada Na sua vida Seu Zé Fala para você Fazer isso Que você está Planejando A notícia A resposta Vai ser muito boa Para você E a carta do mundo Fala do sucesso Que isso vai trazer Para os seus caminhos Então aqui Não tenha dúvida Não tenha medo Se liberte Da crença limitante Invista no que você quer Adapte a sua situação Aqui pode ser Um novo emprego Aqui pode ser A abertura de negócio Aqui pode ser A venda de alguma coisa Pode ser A compra de alguma coisa Adapte a sua situação Só não está Falando de amor Seu Zé É claro aqui Está falando Da área financeira Está falando De projetos Está falando De vendas Tá bom Não é amor aqui Se você escolheu Passa para outra opção Aqui está falando De projetos Alguma coisa Que está na tua mente Que a resposta Vai ser muito rápida Vai ser uma resposta Uma resposta boa Aonde você vai ter dúvida Vai ter medo De arriscar Pode ser a sociedade Adapte a sua situação E desde já Agradeço Seu Zé Por trazer Esse esclarecimento Para você Maravilhoso aqui Salve o senhor José Pelintra É isso que está Para vir Nos seus caminhos Que seu Zé Manda te falar Desde já Coloque o seu nome Nos comentários Coloque O seu nome Para participar Da corrente de oração Do senhor José Pelintra Coloque os seus pedidos Coloque tudo Que é seu Por direito Tá bom Que o seu Zé Abençoe Cada um de vocês Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Assista ao próximo montinho Participe da promoção De Responda as 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp E também temos A consulta completa Eu sou Igor Silva De Niterói Rio de Janeiro Para o mundo Vamos agora Com a opção 4 Do nosso querido Pai Ogum O que está por vir Na sua vida Mentaliza a sua vida Aí pessoal E vamos ver O que está por vir Na sua vida Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Mentaliza Mentaliza a sua vida Traga essa energia Maravilhosa para cá E vamos ver O que está por vir Na sua vida Salve Seu José Pilintra Vamos ver Para quem escolheu A opção 4 Do seu Zé O que está por vir Na sua vida Opção 4 Do Pai Ogum Perdão Foi tão bombástico O negócio do seu Zé Que eu estou Sosera na mente Salve Meu Pai Ogum O que está por vir Na sua vida Canal Enigma do Oriente Pessoal aqui Do número 4 Do Pai Ogum O que está por vir Nos seus caminhos O que está por vir Na sua vida Bom Aqui Pai Ogum Fala para você O seguinte Está por vir Uma notícia Uma mensagem Aí Onde Essa pessoa Pode ser mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Mas o importante É que essa pessoa Quer renovar a vida dela E vai trazer Realmente Vai trazer E vai fazer Uma declaração Para você Aonde vocês vão Iniciar o relacionamento Essa pessoa Que está vindo Falar com você Ela quer ter Plenitude e alegrias Com você Eu vejo aqui Um triunfo Eu vejo vocês Vivendo uma felicidade Para quem quer Um novo amor É uma amizade Que vai virar Um novo amor Sim Essa pessoa Chega com uma energia Muito forte Para poder Equilibrar a sua vida Eu vejo aqui Essa pessoa Agindo com bastante Honestidade Demonstrando amor Por você É uma pessoa Que quando pensa Em você Essa pessoa Vai demonstrar Um encanto Maravilhoso Vai se resolver Com rapidez Essa pessoa Está apaixonada Por você Chega para trazer Uma transformação Na sua vida Então o que está Por vir É um relacionamento É um pedido De namoro De noivado De casamento Ou até mesmo Você vai morar Junto com essa pessoa Essa pessoa Está apaixonada Por você Você também Vai se apaixonar Por essa pessoa Aqui a pessoa Gosta Da forma Que você é Gosta Da forma Que você se dedica Da forma Que você protege Essa pessoa Está realmente Querendo você Para ser o novo amor Da vida dela É uma pessoa Que vai destravar Essa situação Vai se resolver Para muitos Aqui você já conhece Essa pessoa E agora as coisas Vão andar Eu vejo essa pessoa Realmente Com uma conexão Muito forte Hoje ela pensa Demais em você A verdade Veio à luz Ela está com mais clareza Do que ela quer E vejo essa pessoa Equilibrando as coisas Estudando A possibilidade Do relacionamento De vocês Essa pessoa Está disposta A superar Qualquer obstáculo Que possa aparecer Para que vocês Possam ter sim Esse relacionamento Para muitos Aqui tem duas situações Pode ser sim Um novo amor Como também Pode ser uma reconciliação Tá bom Pode ser sim O importante Que sai aqui Que o pai Hugo fala É que você Vai viver ainda Esse ano Um relacionamento Você vai estar Em um relacionamento Tem gente aqui Que vai ter duas opções Pode ser alguém do passado Com alguém do futuro Adapte a sua situação O que o pai Hugo Está falando aqui Para você É que vai haver Um destrave Da sua vida amorosa Você vai estar No relacionamento Aqui No máximo Em dois meses Você vai estar No relacionamento Mandaram falar isso aqui Outras pessoas Vão sim Em até três meses Mas a notícia Aqui Que você deve Se apegar É que você Vai viver O relacionamento A pessoa Pode ser mais jovem Que você Na idade Ou Na cabeça Mesmo Adapte a sua situação Porque é uma tiragem Para várias energias Mas Sinceramente A notícia boa Aqui é que você Vai estar sim Vivenciando o amor Por quê? Você é uma pessoa Movida a amor Tá? Você quando está amando Tudo para você Ficar mais fácil Sua energia Fica maravilhosa E com isso Você fica Mais atrativa Mais atrativa Você desperta O seu melhor lado Quando está Com seu coração Totalmente equilibrado E essa pessoa Sabe disso E ela chega Para trazer Um diferencial Nos seus caminhos Preste atenção Você que está vendo Esse vídeo Por mais que você Não acredite Vem Um amor Para você Vem Um relacionamento Que vai fazer Você ficar Realmente Com os pés Fora do chão Muitos já Conhecem Essa pessoa Outras Vão conhecer Tá? O importante É que a carta Dez de copas Fala que Vai ser Um amor Como nunca Você teve Na sua vida Vai ser uma pessoa Que vai mover O mundo Por você Para algum Falar para você Valorizar Esse ser humano Aí Tá bom? Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva No nosso canal Para sempre receber os vídeos Tchau, tchau.